Se você acha que já viu de tudo, presta atenção nesse caso, olha que história. Um homem estava hospedado em um hotel, cidade de Toledo, e ele teria passado mal. A primeira coisa, obviamente, que alguém faria, foi o que o pessoal fez, acionaram o SAMU. Porém, ele não somente recusou o atendimento, como também fugiu do local, não a pé, com a ambulância. A câmera externa do hotel flagrou o momento em que o homem sai do estabelecimento e entra na ambulância. Um dos socorristas até tenta correr atrás, mas não consegue. A suspeita é que ele tenha dirigido por mais ou menos um quilômetro e trouxe o veículo para cá, para o estacionamento da unidade de pronto atendimento. Uma equipe da guarda municipal foi chamada e encontrou o homem vagando a dois quarteirões daqui. Disse não se lembrar de nada, né? Na verdade, a gente pediu se ele tinha usado algum entorpecente, mesmo só relatou que usou cocaína e estaria meio estranho. Na delegacia, a família conversou com a nossa equipe, mas não quis gravar entrevista. O rapaz de 30 anos é dependente químico e teria entrado em surto após o uso excessivo de drogas. O hóspede chegou hoje após a meia-noite, já de madrugada, sozinho. O Alquim nunca havia se hospedado no hotel. E, pouco antes das 6 horas da manhã, ligou na recepção solicitando ajuda, que não estava se sentindo bem, que estava passando mal. Prontamente, o recepcionista ligou para o serviço de atendimento médico de urgência, que vieram, estavam aqui de prontidão. E o rapaz desceu, em princípio recusou o atendimento. E, após isso, acabou subtraindo a ambulância e levou embora. Em nota ao CONSAMU, o consórcio que administra o SAMU no oeste do estado, esclarece que a chave da ambulância estava na ignição, conforme o protocolo operacional padrão para agilizar os atendimentos. E que o veículo passará por vistoria antes de voltar a operar. Assusta todo mundo, né? Os funcionários da cozinha se assustaram um pouco, mas acontece. Ainda bem, males o menor, ninguém se machucou, nem danos materiais houve. Olha, segundo a Polícia Civil de Toledo, o homem foi apresentado na central. O delegado de plantão entendeu que não era caso de prisão em flagrante. Por isso, ele vai responder ao inquérito instaurado, inclusive no final das investigações. E o Ministério Público é quem vai, de fato, decidir se denuncia ou não esse homem pelo furto, ou se esse caso será arquivado. Nem ambulância escapa, né? Tem coisa que só acontece aqui na nossa região.